Empresária que decidiu levar o salão de beleza pra casa das clientes, nesse momento de pandemia. Ela vai equipada com tudo. Leva até pia pra lavar o cabelo. É sensacional. Partiu? Como é que ficou a questão do cabelo pé e mão na época da quarentena? Ficou horrível. O salão vem na sua casa? Delírio. A parte da mangueirinha de saída de água, você ligou direto na pia. Na pia, ué. Você viu tudo que eles montaram em cinco minutos? Maravilhoso. Tô impressionada. Com o celular na mão e ele com o secador na outra, a minha missão hoje é essa. Em casa. Não achei tão bonito, não. Não, peraí. Não é minha casa. É a casa dos outros. Pelo contrário. É lindo. Você mora numa casa maravilhosa. O cliente não vai ao salão. É o salão de beleza que vem até a casa do cliente. E aí, partiu? Partiu! Para contar essa história de hoje, eu tô na Barra da Tijuca. Oi, Cláudia. Sou eu, a Rosane. Tudo bem? Saudade, amiga. Queria experimentar essa modalidade nova do salão vir na minha casa. Vó, eu mando a equipe aí e eu vou junto pra te ver. Ah, então você vem? Que ótimo. Beijo. E ela vem mesmo? Ah, ela vem sim. Ela disse que daqui a uma hora ela tá aqui. Ih, a campainha. Será que já é ela? Tô chocado porque não deu nem meia hora que ela fez a ligação. Oi, gente. Tudo bem? Onde a gente pode montar tudo? Caldo, a gente pode ficar lá atrás, na área externa, perto da piscina. Mas se você quiser também, a gente pode pular pela piscina direto. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Um lugar pro lavatório. Eu ouvi isso mesmo? Lavatório? Ninguém acredita. Um lavatório. Hã? A gente leva a capinha pra não sujar a cadeira da cliente. É, um minuto, dois, no máximo três. É rápido. A ideia é que a gente leve pro cliente um salão. Tudo montado. Muito rápido. Eu tô impressionado com isso aí tudo que você trouxe e montou assim. Exatamente. Tá tudo pronto, Galdinho? Já tá a costa. Pode vir, vamos conversar. Além de atendimento, deixa eu te dar uma dica pra economizar. No mês do cliente na TIM, você tem smartphones incríveis Samsung por apenas 999 reais. Você já imaginou você com um aparelho de câmera quádrupla ou com um display infinito HD+. É muita tecnologia pra tirar fotos, ficar conectado nas redes sociais e muito mais. Aproveite o mês do cliente na TIM e garanta o seu smartphone por apenas 999 reais. Saiba mais em tim.com.br. TIM, imagine as possibilidades. Essa cliente hoje vai fazer o quê? Aparar as pontas do cabelo. Uma hidratação especial. E também uma escova. Ficar super bonita. E fora a maquiagem que nós vamos fazer pra ela. Tô ansiosa pra ver essa meia. Você trabalhava com o quê? Ela era executiva comercial de uma empresa de shopping center. Mulher de negócios. Na pandemia, eu fui desligada da empresa que eu trabalhava. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Ô, Rosane, vou tomar um banho aqui de piscina. Só enquanto você tá fazendo aí o cabelo. Por que não? Vamos lá. Tadinha, vou pular o tibum. Comecei a analisar todas as minhas amigas. Todo mundo em casa. Com cabelo branco ou descuidado. A gente tem medo de convidar qualquer um pra vir fazer o serviço. Eu comecei a pensar no passo a passo. Trabalho em casa de robôs. Como é que eu poderia atender alguém em casa? O atendimento domiciliar é maravilhoso. Porque eu não paro de trabalhar. Com a estrutura de uma empresa. Empresário. É mais caro quando o salão vai na casa da pessoa? Fica entre 250 a 350 reais. Eu tô curtindo. Se fossem feito em um salão de beleza, seria muito maior do que esse valor? No conforto da sua casa. Mas em casa você não tem as amigas do salão pra ficar conversando. Não tem fofoca, mas tem amor da família. E aí, missão cumprida? Missão cumprida. Adorim, olha, gostei muito. Cliente satisfeita. É, hoje eu vou pro gato. Meu cabelo é tão ruim que ele tá indo embora. Ele tá me deixando. Só tem uma coisa pra dizer. Partiu! Partiu, galera!